Olá pessoal, aqui é o Professor Ricardo e hoje eu estou em um dos principais pontos turísticos de São Paulo, o Beco do Batman. Localizado no bairro Vila Madalena, o Beco do Batman é uma verdadeira galeria de arte ao ar livre. Tudo começou no início da década de 80, quando, certo dia, surgiu um grafite do Homem-Morcego na parede de uma das casas desta rua. Aquele desenho chamou a atenção de várias pessoas ligadas à arte e ao grafite, e aos poucos, as paredes começaram a ser preenchidas com outros desenhos, fazendo deste lugar a maior referência de arte urbana no Brasil. Há sempre algo novo para se ver no Beco do Batman. Novos grafites surgem quando os antigos vão se desgastando. Portanto, você sempre verá novas artes por aqui. E agora você tem mais um motivo para visitar o Beco. Foi inaugurada mais uma galeria de arte no local, a Zeeve Gallery. Neste espaço, você encontra telas, Mundo Geek, Bar e Cafeteria. Veja recomendações de outras galerias, bares e restaurantes próximos ao Beco na descrição abaixo. Agora vem comigo, que eu vou te mostrar o Beco por completo. Beco. 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 E aí E aí Então pessoal, este é o Beco do Batman Um lugar maravilhoso para quem gosta de grafite, de arte urbana Você gostou do lugar? Se você gostou do vídeo, então deixe o seu gostei E inscreva-se no canal para saber mais sobre São Paulo Até a próxima Tchau It sound right, boy Tchau Tchau Tchau